Música Nós estamos de volta com uma polêmica que tomou conta de São Luís. Na capital do Maranhão, muitos proprietários podem perder seus terrenos. O motivo? Olha só. Agora sim, não cuidou, perdeu. Os terrenos particulares descuidados, que acabam entregues ao lixo e à sujeira, estão na mira da fiscalização. Em São Luís, a lei desde 2006, os terrenos na área urbana têm de ser murados e os proprietários têm de fazer calçadas. Nos últimos três meses, a prefeitura intensificou as vistorias pela cidade. Começou pelas áreas nobres, onde 300 terrenos já receberam uma plaquinha com uma mensagem desagradável. A gente está fazendo exatamente uma triagem, escolhendo eles, aqueles mais valorizados, que se ele é o mais valorizado, presume-se que o proprietário é de um poder aquisitivo melhor e pode dar uma resposta mais rápida à sociedade, construindo o seu muro e sua calçada. Mas que o terreno recebe uma placa como essa aí, o proprietário ainda tem um prazo de 90 dias para procurar a prefeitura e assinar um termo, garantindo que vai resolver a situação. Caso isso não aconteça, aí sim, o dono pode até perder o imóvel, que numa região como essa aqui, uma das mais caras do nordeste do país, significa um prejuízo grande. No bairro Ponta da Areia, uma península com prédios luxuosos e vista para o mar, o metro quadrado de um terreno pode custar até 1.500 reais. Por isso, com os primeiros avisos, já começou uma correria para erguer muros e dar um jeito nas calçadas. Em cada 10 proprietários avisados do risco de perder o imóvel, seis já estão tomando as providências necessárias. Mas o dono desta área ainda não fez nada mesmo depois de notificado. O corretor de imóveis avaliou quanto pode doer no bolso do proprietário de uma área dessas, se o descaso continuar. O valor de um terreno desse hoje está a 3 milhões de reais. Rodrigo Pimentel, a medida extrema. Será que funciona? Já foi feito em algum lugar isso? Olha, Chico, foi feito em Nova York, funcionou, isso é a prevenção primária. Terreno baldio é estupro, é consumo de drogas, de crack, principalmente do crack. Mosquito da dengue. Mosquito da dengue mesmo. Então, o prefeito, às vezes, ele acha que ele não pode fazer nada pela segurança pública, ele pode fazer muito mais que o Estado. Ele aguarda o Estado reforço com policiais militares, com polícia civil. No entanto, essa ação de prevenção primária é da Prefeitura. Limpeza urbana, iluminação e ocupação do espaço no terreno público. Então, isso funciona sim e, aliás, isso deve ser copiado, deve ser imitado por todos os prefeitos do Brasil. Pois é, parece correto, parece coerente, né? Afinal de contas, quem tem, quem é dono do terreno tem que cuidar dele, assim como acontece com os imóveis. Até porque, se um terreno é mal cuidado, ele vai afetar os vizinhos, às vezes, toda a rua. E o que mais o cidadão, Rodrigo, pode fazer nesses casos? Por exemplo, exigir limpeza, iluminação, cercar o terreno? Olha, o canal do cidadão, nesse caso, é o município. É a prefeitura, a administração regional local, a subprefeitura. O cidadão deve cobrar e deve exigir. Renata, em Nova York não chegou a ser tão radical assim. A prefeitura multava, multas pesadas. No entanto, essa ação mais radical, ela vai ter uma resposta mais rápida. Tomar o terreno, isso vai obrigar o proprietário a cercar, limpar, eventualmente até iluminar. Em Nova York foi feito isso, quais são as consequências? Principalmente na área de segurança. Imediatamente, você pode perceber isso, Chico, no próximo mês. Redução de crimes sexuais, estupro. Isso acontece onde... Isso não foi uma ação de São Luís, Chico, é bom que a gente diga isso. Onde isso foi feito, teve uma redução imediata no tipo de crime sexual. Ou seja, multa para dono de terreno baldio que não manter o terreno limpo e iluminação também ajuda muito. Exatamente, isso tudo, Renata, é segurança pública.